Com a gente aqui, Elivaldo Barbosa, já trazendo alguns dos bastidores da política. Bom dia, Elivaldo. Olá, Aline. Muito bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bastidores da política que indicam já algumas discussões acaloradas dentro do Partido dos Trabalhadores que já fala em sucessão do partido para os diretórios. Mas essa eleição é só no próximo ano. É verdade, Aline. Olha, disputa por direção, por comando de partido, de partido pequeno, de legenda emergente, já é confusa. Você imagina, Aline, um partido grande como o Partido dos Trabalhadores. Por esta razão é que o partido não promoverá eleições nas suas instâncias partidárias este ano, até porque o desafio está batendo as portas. Será no dia 6 de outubro a eleição municipal. E o partido que tem aí uma meta usada, tanto no Estado como no país, muito complicada a eleição municipal, disputa com adversários já de 2026. Se você levar esse debate para as instâncias internas do partido, só traria atropelo nessa estratégia maior que é a eleição municipal. Mesmo assim, a discussão já começa. As lideranças já começam a dar suas opiniões sobre o que pensam acerca da sucessão do Diretório Estadual do PT, que hoje é comandada pelo ex-deputado João de Deus Souza. Ontem, a Lívia Pessoa ouviu o deputado estadual Francisco Lima Aline, que já foi presidente estadual do PT, é líder da bancada petista na Assembleia Legislativa, e falou sobre o tema com muito comedimento, até considerando absolutamente legítima a iniciativa, se ocorrer, do governador Rafael Fonteles se interessar em indicar um aliado mais próximo, uma pessoa da sua cota pessoal para comandar o PT na sucessão de João de Deus Souza. O momento de a gente ir atrás é de volta agora, que nós estamos nas eleições municipais. O PT vai ter em 2025 a eleição direta para a escolha dos seus dirigentes municipais, e depois os representantes elegem a direção estadual. Então, acho que nós só vamos tratar isso em 2025. Então, o PT é um partido democrático, todas as forças, todos os grupos que desejarem apresentar nomes terão esse direito, mas se conversa muito e depois vai se agregando essas diferentes forças políticas. Isso também recai em 2026 para as eleições? Sim, sempre tem influência. Houve uma prorrogação de mandatos, a nível nacional, a nível estadual e municipal, e certamente isso vai influenciar nos rumos da eleição de 2026. Mas, assim, é muito tranquilo, isso não tem nenhuma dificuldade. Alguém me perguntou, e o governador vai lançar o nome de se ele é filiado, se ele quiser ser candidato é um direito dele, ou se ele quiser indicar alguém. Agora, acho que não é o momento de a gente estar tratando disso agora. Acho que nós só vamos tratar só lá para março de 2025, que a gente vai começar a discutir, porque a eleição geralmente é no segundo semestre do ano. Ou seja, disse que não quer debater, mas no fundo, no fundo, essa discussão sim está acontecendo. É verdade, Aline. Nessa forma, como o deputado Lima, de maneira muito correta, revelou a Lívia Pessoa ontem nessa entrevista concedida à nossa repórter e analista aqui da TV Cidade Verde. Ou seja, não é momento, de fato, para se pensar em disputas internas do partido. Qualquer partido, como disse. O PSDB, por exemplo, decidiu também prorrogar os mandatos dos dirigentes, dos diretórios municipais, estaduais e até da direção nacional, com uma pequena modificação também dentro de um ambiente de consenso. Porque a prioridade é o ano eleitoral da eleição municipal para todas as siglas diretamente envolvidas e com focos na eleição de vereadores e de prefeitos, vices, enfim, no objetivo maior do ano de 2024, que é a eleição municipal. O PT é um partido que tem o seu método próprio de eleições nos diretórios municipais, estaduais e do nacional. É um processo de eleição direta, o PED. Então, mobiliza o partido. É claro que isso aí atropelaria bastante esse debate antecipado. A estratégia eleitoral, repito, do PT, que é muito ousada no Estado, com metas aí de eleger mais de 50 prefeitos, mais de uma centena de vereadores em todo o Estado do Piauí, como também o desafio nacional. O PT precisa ter um desempenho de razoável a bom, não para interferir diretamente, mas até mesmo para criar um ambiente favorável no campo que o PT atua para a eleição presidencial de 2026. Não é, Aline? Então, se se meter agora num conflito interno, só trará prejuízo. Por isso que todo mundo trata, assim, com muito comedimento esse debate interno sobre o futuro da direção do PT no Estado do Piauí. Elivaldo, a leitura da LDO fica só para a LDO da União, só para depois das eleições, hein? Pois é, Aline. Nós tratamos desse assunto aqui ontem, né? Você lembra que ontem nós mostramos o acordo que foi feito já de palavra, né? Não tem nada ainda definido em termos de critérios do que saiu daquela reunião de ontem, lá de terça-feira, lá em Brasília, com o Congresso, Supremo, Procuradoria-Geral da República, Governo Federal, sobre o destino, os critérios das emendas parlamentares, de comissão, das emendas de bancada, ou seja, do que envolve esse debate sobre o Orçamento-Geral da União. E o presidente da Comissão Mista do Orçamento da União, Júlio Arco Verde, deputado federal do Progressistas do Piauí, ontem me revelou o seguinte, que, olha, essa definição que ainda precisa ser detalhada no Congresso, essas regras, os critérios de transparência, rastreabilidade, isso deixa, de certa forma, congelada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relatório está bem encaminhado. Agora, dificilmente será lido antes da eleição municipal. E com muita propriedade. Até porque, primeiro, tem o ano eleitoral, que acaba interferindo. E depois, abrindo o debate, reabrindo o debate no Congresso Nacional, abre também a oportunidade das emendas. Se não tem ainda critério de definição de mudanças e como serão essas emendas, como é que esse relatório fica pronto? Então, Júlio Arco Verde considera que, até o dia 6 de outubro, dificilmente essa LDO será lida em plenário e aprovada. Eu perguntei, sim, mas aí não fica tarde? O LDO não é para o primeiro semestre? Não, não tem problema nenhum, não. O Congresso, quando define, as coisas andam com muita celeridade. Já aconteceu da LDO, Aline, ser votada em novembro. LDO em novembro, o orçamento no começo do ano que vem. Então, fica ali atropelada a discussão, o encaminhamento dessa importante matéria do Congresso Nacional, mas é possível, sim, ser definida só depois da eleição. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Imagine o debate agora sobre esses critérios de rastreabilidade e transparência envolvendo as emendas que formam o Orçamento Geral da União. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.